No primeiro dia, após ser efetivado à frente da Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes decretou luto pela morte do prefeito Bruno Covas. Num dos primeiros atos com o prefeito, Ricardo Nunes decretou luto oficial e pediu para as bandeiras da sede da Prefeitura de São Paulo ficarem a meio mastro. Em conversa com jornalistas, Nunes disse que vai manter o estilo de gestão do antecessor. Eu fado muito agora em honrar a memória do Bruno Covas, em continuar o governo do Bruno Covas. Em honrar a confiança que ele depositou a mim e toda a nossa equipe. O velório de Bruno Covas, que morreu ontem pela manhã, foi feito na sede da Prefeitura de São Paulo. Do lado de fora, moradores prestaram uma última homenagem, enchendo o céu com bexigas brancas. Outros com cartazes e faixas. Muito triste para a cidade de São Paulo, os trabalhadores. Um jovem de 41 anos deixou o futuro brilhante aí, fez uma gestão, mesmo em toda a sua dificuldade, ele continuou fazendo a sua gestão. Durante a missa celebrada pelo padre Rosalvino, o filho de Bruno, Tomás, usava a camiseta dos sucanáticos, em homenagem à juventude do PSDB. A mãe de Covas, Renata Covas Lopes, o pai, Pedro Mauro Lopes, e o irmão, Gustavo Costa Lopes, acompanharam a cerimônia. O governador João Doria e a mulher Bia também estiveram presentes. Além do atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB. Sentimentos da família do Bruno, a todos, amigos, parceiros, companheiros, colegas do Bruno, da Prefeitura de São Paulo, e a todos que, como eu, tiveram no Bruno um exemplo, um exemplo de vida, de ser humano e de homem público. Sobre o caixão fechado, foram colocadas as bandeiras do Brasil e de São Paulo. Tomás ajudou a carregar o caixão até o carro do Corpo de Bombeiros. O cortejo circulou pelas principais vias da capital. Na Avenida Paulista, o carro dos bombeiros foi cercado por moradores que seguravam faixas e cartazes. Em seguida, o corpo de Bruno Covas foi para Santos, chegando no fim da tarde. Os fogos anunciaram a chegada do cortejo. O enterro foi restrito a familiares e amigos mais próximos. O corpo de Bruno Covas foi enterrado no cemitério Paquetá, em Santos, no litoral paulista. Mesmo local onde foi sepultado o avô dele, Mário Covas, que também morreu de câncer. Covas estava internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista, desde 2 de maio, quando se licenciou da Prefeitura. Na última sexta-feira, ele teve uma piora no quadro de saúde. E a equipe médica informou que o quadro dele havia se tornado irreversível. Ainda na noite de sexta, um padre chegou a fazer a unção dos enfermos, um sacramento católico. Durante a noite de sábado, representantes de 14 religiões participaram do ato ecumênico na porta do hospital. Covas teve o câncer diagnosticado em outubro de 2019, depois de ter sido internado com uma infecção na pele, chamada erizipela. O tumor regrediu, mas nesse ano, novos nódulos foram encontrados no fígado, na coluna e na bacia. Ele é o primeiro prefeito da cidade de São Paulo a morrer durante o mandato. E agora você vai acompanhar um rápido perfil do novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O empresário e advogado Ricardo Nunes, filiado ao MDB desde a juventude, tem 53 anos e foi vereador na capital paulista por dois mandatos, em 2012 e 2016, antes de chegar ao cargo de vice-prefeito. Ganhou notoriedade ao presidir e participar da Comissão Parlamentar de Inquérito do Teatro Municipal, que identificou desvios de 15 milhões de reais dos cofres públicos. E também da CPI da Sonegação Tributária, que cobrou dívidas de grandes bancos na cidade e recuperou 1 bilhão e 200 mil reais para a Prefeitura. Ricardo Nunes havia assumido a administração de São Paulo de forma interina no dia 2 de maio, quando Bruno Covas se licenciou do cargo.